16 escolas participaram da grande final do Punho Ball, que encerrou as Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo na Sociedade Ginástica. As disputas mostraram o quanto o esporte já é bastante praticado em escolas e clubes aqui da cidade. Sociedade Ginástica cheia para o grande dia. As disputas finais do Punho Ball pelas Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo contou com equipes femininas e masculinas, que nem se incomodaram com o sol forte. Como foi participar destes jogos? Foi bem legal, aprendi bastante, joguei com o pessoal da escola, foi bem legal. Para mim foi muito jogo e a gente se concentrou muito para ganhar essa final, mas esse jogo a gente conseguiu perder, né? Mas vamos lá. E valeu foi a participação de toda a equipe hoje? Foi esse o objetivo, a gente se divertir e não é só ganhar todos os campeonatos. E a gente tem que aprender muito e jogar para se divertir. E para voltar ano que vem também, né? É, e para voltar ano que vem. Para mim foi muito bom porque a gente teve a oportunidade de enfrentar outras escolas. A gente teve a oportunidade de se interar com outras pessoas e a competição também. Foi difícil, mas foi bom. Pretende voltar ano que vem? Pretendo. Cerca de 4 mil alunos e 68 escolas participaram das disputas em modalidades como vôlei, basquete, natação e atletismo. E o punhobol fecha o último dia das Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo, com 16 escolas e 700 estudantes nesta grande final. O esporte pode até lembrar o vôlei, mas tem algumas diferenças que o tornam único. Os cinco atletas de cada equipe precisam usar os punhos para rebater a bola. O saque é dado pelo jogador que está em frente à linha que divide o campo. E a bola pode picar no chão antes de ser devolvida ao adversário. Voltando à partida, enquanto a bola era lançada de um lado ao outro, os professores, que aqui eram técnicos, estavam atentos. Modificavam as equipes e passavam as estratégias. Estamos terminando muito bem. Boa participação das escolas este ano. Nós lá da Nilo, nós participamos, nós viemos em todas as modalidades, em todas as dez modalidades, né? Visto que esses momentos, as Olimpíadas para todos, é um momento de muita aprendizagem para os alunos. Muito mais do que subir ao pódio, as equipes deram um verdadeiro show em campo. Num esporte não muito conhecido, mas que está ganhando vários adeptos. Esse esporte de punha-bol, ele é um esporte diferente, né? Onde qualquer tipo, seja o grande, o pequeno, o gordo, o magro, todos têm uma oportunidade, né? E é um momento de socialização, onde eles têm as outras escolas para se integrarem, né? E é uma vivência, assim, que fica para a vida toda, né? E é uma vivência, assim, que fica para a vida toda, né?